Ocorrência agora no complexo do Serrotão, onde um casal foi flagrado jogando drogas para o interior da unidade prisional Onde numa ação furtiva da equipe dos policiais penais conseguiram tanto apreender a droga lançada como o casal envolvido Que agora serão conduzidos para a central de polícia para os procedimentos cabíveis O homem envolvido nessa ocorrência já é um velho conhecido do presidente Serrotão Fazia cerca de dois meses que tinha saído da unidade prisional progredido para o regime semiaberto E já estava fora agido da justiça e com mandado de prisão em aberto Então além do procedimento da ocorrência, o cumprimento também do mandado de prisão feita pela equipe dos policiais penais Agora do presidente Serrotão Mácio Hã Chéu Mácio Hã Chéu Mácio Hã Chéu Mácio Hã Chéu